A questão da saúde é dê o trabalho. Ele se mostra como o trabalho. Ele tem que salvar a saúde o trabalho da saúde. Ele diz que a saúde é preciso emانos. Ele diz que a saúde não está sendo feita e a saúde é necessária. Então a saúde é cuidar de quem se Хотя os que tem. Então o direito é de fazer a saúde é realizar a saúde. E a saúde é para a saúde. Ele diz que as pessoas são feitas de saúde. Pois é, o trabalho do que está na gama de Jesus é um dia. E salada de chino a outra, de neta. De neta, quando a sua hora chegou, no ano de chagatá, no ano de trabalhar com o césar, e te nega, no ano de chagatá. A minha divulgação, e sim o apresente. Eu salto a trabalhar com o césar, para descontar, e garçom para a minha noite. Mas o que o salão de chico, não vai ter medo. Não, 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 não. O que é isso? Obrigado. 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 Amém. 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 O que é chufo? Só se ouvir o mesmo, o som. Vagre o mesmo. Vagre o mesmo. Não existe o que eu faço chamarenda. Como eu vou fazer a luta? Eu vou fazer a luta. Já a gente vai falar. Já a gente vai ficar com a luta. Agora eu vou ficar com que Jesus, Vagre o mesmo. Vagre o mesmo. Vagre o mesmo. Já se eu não sou. Então se eu fosse. Vagre o mesmo. A semana ela é como o que vai lá para a todos. E ela é chiquilheziva a consagrar. O próximo chão é um pouco de nobretá. Não é um pouco de nobretá. E não é chiquilheziva. E eu vou lhe fornecer, eu vou. Chequilheziva é um pouco de nobretá. O que é isso? Eu não me deixo, mas eu não me deixo. Obrigado por assistir. Amém. 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 O que é isso? o o o Legenda Adriana Zanotto Amém. 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 O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Amém. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it allowed for a Muslim pastor to take a dam before getting a vision? What is and when you are called for? It is hard to work on the Muslims of God. You can get a son of a Muslim. The first thing in the temple is to be free. The first thing is that the Muslims will be able to delete that from the temple. If you are given a Lord, you know? The first is to be called the Muslim and the Muslim and the Muslim to theięcy. If you don't listen to the Muslims of the Muslim and the Muslim to the community, E aí É isso que nós falamos. e não é minha filha, ela está no arra, e aí, você está lendo, você tem que vir. Vocês estão lendo e dizem que quando a gente está lendo, nós vamos lá, nós vamos lá, e nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá. Cheio a filha, o que é? Eu não vou luchar a condição para nos homens e os 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 homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens e os 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 homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens e os 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 homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens e os 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 homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens. Eu não vou luchar a condição para nos homens. Amém. 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 Eles vão escutar as as tuas comemoricaciones. Eles vão ter a trisola e esses tiros do que eles estão se divertindo. Eles vão ter nada a차o e eles vão ter trisola e eles vão ter a trisola. Eles vão ter de trisola e esses tiros do que eles vão ter. E eles vão ter. Eles vão ter que fazer o seu trabalho se alimentar. A gente vai dar uma coisa e a gente vai dar uma coisa e a gente vai dar uma coisa. . 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 O que é isso?